Olá galera, aqui quem fala é o Alan e estamos retornando com o sexto episódio da nossa série de Oxygen Not Included. Pra quem acompanhou o vídeo passado, eu havia feito essa caixa d'água aqui. Prometi que nesse vídeo eu tentaria fazer a fossa. Ou seja, acabaram de usar água, a água suja vai vir pra cá. Então, vamos aos projetos. Vou começar a puxar a parede pra cá. Esse cantinho aqui eu já vou fechar. Aí esses blocos aqui vão acabar saindo. Vamos deixar eles fazerem um pouco aqui. Beleza, aqui eu vou fechar aqui. Aqui eu vou ter que abrir e me entender com aquele choco que tá aqui dentro. Esse aqui. Colher, escalar. Esse aqui é o colher também. Aproveitar que tem comida aqui, vamos pegar, né? Vamos lá. Eu acho que o papel é supposed toher aqui. Beleza, essa escada aqui já foi no lugar certinho. A gente não pode botar as coisas aqui. E a nossa caixa d'água já começou a dar um certo volume aqui. Já fiz aquele espelho d'água embaixo. Acelerar um pouco. Opa, circuito sobrecarregado. Onde é isso? Mesmo essa teia de aranha que eu fiz, não deu muito certo ainda. Então eu vou dar uma prioridade nisso aqui, antes que eu comece a ter criado a fiação. Criar novas vias. Não suporto no máximo um mil vatos passando por aí. então vejamos o que está acontecendo 600 watts mais 400 watts e está gerando 1.000 essa ponte de fiola que é a mais deve resolver o problema não esquecer os o o o o o é só achando que vai ser do jeito vai ser colocar o vídeo de alta capacidade de alta capacidade eu tô pensando muito em ver já está fazendo uma e aí e aí arrumarem aqui também vou pegar uma nova duplicata vejamos as três pela reação a stress eu aceitaria já então dessa vez a gente conseguiu vejamos nicolas ele é caipira ele tem pulmão de aço banhia anfibia gastrofobia tem bom atletismo e come demais não vejamos existência manuseia criatividade e aprendizado dessa vez acho que o primeiro homem da colônia vou pegar o nicolas porque parece um tanto quanto versátil já que as duas elas requerem decoração de 15 ele requer uma decoração de menos 10 ou seja somente vai mundo pra ele tá bom não é muito exigente e agora quem sabe algum cueco queira colocar o nome nele né até porque o cara tem um penteado assaiadinho aí vamos ver a infiação costuma sobrecarregada também nem que o sujeiro ainda pegar mais ferro aqui porque a ponta não tá sem já e assim se não me engano isso está com uma população de 8 a gente só tem seis mesas então daqui a pouco que você costuma o que você pode deixar planejando isso já vamos passar aqui deixar um cômodo para se planejarem aqui a escada se mexer é certo agora eu preciso de uma verdade nessa criação enquanto o fio comum suporta até 1000 watts, o fio de alta potência suporta até 2 quilowatts ou seja 1 quilowatts para 2 quilowatts a energia não está tendo energia dispersada uma coisa que é legal o que está acontecendo a nossa colônia está no ciclo 18 e o stress deles, olha só, simplesmente não possui stress na nossa colônia porque é um fator positivo muita gente que eu vejo no youtube mesmo estão tentando construir colônia mas direto direto a gente vê uma boa parte da colônia estressada então já é ponto para nós já vamos deixar as tarefas aqui para eles recolher isso aqui e aí e aí e aí talvez eu nem precisaria trocar esse fio aqui talvez só tirar o gerador manual daqui e colocar em outro lugar porque talvez o problema seja dos dois funcionarem ao mesmo tempo e aí gera um quilowatts na rede e agora que eu estou vendo que o stress da colônia chegou a 0% ou seja o nicholas que estava com 1% já zerou também e aí eu vou sentar as coisas por aqui temperatura certo mapa de decoração tem lugares que parece que dá para melhorar ainda então vejamos aqui aqui quadro quadro aqui um bloco de escultura quadro aqui também vou deixar 4 porque aqui conforme for necessidade podem fazer o mesmo quarto para eles aqui eu vou começar a trocar o peixe também eu vou começar a trocar o peixe uma coisa que eu tive ver por exemplo isso aqui é uma cadeira esse marrom olha esse marrom uma mesa e atrás de branca uma cadeira olha que engraçado estão sentados atrás da cadeira isso aí é um digamos uma folha gráfica um bug eu notei assim que entrou uma atualização do termo upgrade que eles não perceberam ainda percebi não é que eles não arrumaram mesmo não parece um bug tão relevante funcionamento do jogo mas daí a nossa pequena gaf a importante que o jogo está funcionando parece que tá bom eu não tô gerando oxigênio suficiente então talvez seja melhor colocar mais não tá gerando oxigênio suficiente porque a máquina várias vezes para ela está a pressão máxima de oxigênio do ambiente não tá bom se tá enquanto está assim tá bom quanto sobrar do que faltar foi terminada a pesquisa que que essa pesquisa trouxe opa coisa boa é que é uma quantidade regular de oxigênio usando água canalizada ou seja a água chega pelo cano e é combustível de oxigênio como vapor só que o seguinte sobre essa máquina aqui galera se prepara porque ela vai produzir oxigênio e também hidrogênio talvez para quem já tenha entendido hidrogênio pode ser utilizado no gerador de movida hidrogênio para gerar energia e foi liberar também o filtro de ar que o filtro já faz e remove o dióxido de carbono esse carinha aqui faço fumaça marrom e preto aqui apesar que eu não gosto de usar ele para fazer isso eu prefiro a fazenda de algas porque ela recicla ela não elimina o dióxido de carbono eu andei vendo os vídeos por aí também parece que tem gente que consegue torta pegar o dióxido de carbono tirar do ar e condensar ele ou seja fazer ele virar líquido não sei qual a utilidade disso ainda mas parece ser possível aqui em breve vou estar abrindo aqui vou tirar esse degrau pode fazer um bloco aqui e abrir essa parede que é para essa água e se misturar com essa aqui e a bomba poder puxar para a caixa d'água tudo e também eles vidadora a cara da maria não está gostando em um pouco mas limpar aqui como já tinha pedido então vou pedir para eles escavarem essa área nossa aqui ainda não vou escavar esses três blocos e começar a fazer toda a escavação aqui não passa aqui tudo e deixar a escada planejada já tá atacando mesmo é morreu a nova pesquisa então vamos ver aqui eu quero essa porta mecânica então vou fazer a pressurização que também vai dar válvula de gás e válvula de líquidos aí posteriormente eu acho que vou fazer o regulador termal o regulador termal fábrica textil ventilador hidráulico baforizador e interruptor termal carinha que estava com bug até a última atualização aí a gente vai vai testar mais à frente e aí e aí sair aí você não vai fazer pra quem sabe pra quem está chegando no só nesse vídeo não deve ter visto vídeos anteriores eu tô deixando priorizando só adriana para fazer criatividade ou seja trabalhos de arte porque se o nicolas fizer a criatividade é baixa provavelmente vai dar uma pintura uma obra ruim é quase 100% a chance então vai deixar pra quem sabe quem já manja o que está por aqui é uma pesca escavação que a gente fez anda revelando mais dessa área água que água a 70 graus a um geyser isso é bom galera geyser significa fonte de água infinita uma vantagem boa só que ali onde está longe também longe por exemplo suponhamos que acaba essas duas reservatórios aqui a gente não encontra mais um geyser ele fornece infinitamente só não pode fazer pedir para ele fazer isso pra sempre né que fornece um pouco de água dá uma parada para os fornece de novo assim vai colocado eles levarem prioridade aí eles fazem aqui eu vou colocar a prioridade de 6 vou escavar esse pedaço aqui essa planta que eu pedi para eles escavarem porque ela pode ser útil depois e aí e aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vou tirar isso aqui também... Não, acho que ela só vai pegar alguma coisa. A Antônia, ela ouvindo que ela fica na mineração, porque ela é mais lenta. A Antônia, a Antônia, a Antônia, a Antônia... Rapaziada, nesse deck não tem oxigênio não. Fica difícil. Como eu sei que a vida aí dentro não vai ser muito fácil, eu já vou deixar uma fazenda de algas, porque eu tô vendo que tem um certo acumulo de óxido de carbono. A Antônia, a Antônia, o que eu fiz? A Antônia, a Antônia. A Antônia, a Antônia, a Antônia. Vamos lá. Vamos lá. Vejamos, agora onde que vai ser... Bom, aqui não vai ser o quarto. Motivo, vou precisar de esse local para fazer outra coisa. Colocar um chuveirinho para eles, né? Colocar dois lavabos. Não. Colocar um chuveirinho para fazer outra coisa. Vamos lá. Colocar um chuveirinho para fazer outra coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. só que eu já vou ter que dar um gasto nesse cano aqui, porque ele está em uma posição que está me atrapalhando pegar esse cano, puxar ele até aqui, deixar ele aí por enquanto, aí daqui eu vou puxar outro até aqui, vou precisar de mais material bruto metal bruto então, do jeito que eles escapem aqui e como que estamos de orgânicos? não tem certo que eu tenho de alga ainda aqui a água já está reduzindo bastante vamos fazer uma escada aqui essa terra aqui eu vou tirar aqui eu vou tirar um bloco dessa escada com isso esse espaço aqui embaixo vai ficar isolado para não perder nada do que está ali dentro vamos pegar, antes de fechar aquilo ali e aí e aí Mas não gosto muito de sentir falta de ar, nem de molhar o pé, por isso a gente fica um pouco estressado. E aqui, vejamos, a pesquisa terminou, já vamos escolher a próxima. E com isso, pessoal, nossas pesquisas estão quase terminando já. Vou fazer a modulação térmica, depois ela vai ficar só mais duas, isolante térmico e ala médica. Aqui, já vou deixar os canos aqui. Aqui, vejamos. Eu não vou pegar água desse lado da caixa. Tirar esse cano aqui. Ele vai subir primeiro. Aqui, ele vai passar pelo teto. Aqui, já dá pra descer. Por que que eu estou preferindo colocar desse lado da caixa? Que desse lado aqui tá pingando água. Essa água que tá pingando, ela já tá em baixa temperatura, 20 graus. Eu nunca testei, mas eu acredito que se eu dar um banho nele com a água de 20 graus, vocês vão reclamar. Porque se eles pisam na água que tá aqui embaixo, essa água aqui diz que ela tá fria, a diferença não é muito. E chegou uma nova duplicata, vamos escolher. Vejamos, agressivo, agressivo e vômito. A única que tem vômito, ela tem um motor na garganta e uma aqui ronca. E rapaz, como ela manja das coisas, olha só. Todos os atributos dela tem a mais. Nenhum dos atributos dela é zerado. E ainda por cima ela é talentosa, aprende rápido, tudo que ela não vai fazer é cozinhar. Ela quer uma decoração. Ela quer uma decoração, mas a nossa colanha já tem bastante qual. Então vamos dizer que a gente consegue lidar com ela direitinho. Com a banhinha. A bela banhinha, certo? Vamos... Quem é que tá nessa cama? Ah, o Nicholas. Eu vou colocar a banhinha nessa cama e o Nicholas vai passar pra essa. E com isso nós teremos que fazer um novo quarto. Eu já havia pensado nisso. Pode ser aqui. Pessoal, tá vendo? O vídeo já passou um pouco do tempo. Ele tá com 37 minutos. Então, o funcionamento da fossa vai acabar ficando no próximo vídeo. Porque aqui eu já tô construindo meus banheiros. Já tô fazendo a tubulação. Só vou ter um contratempo com esse quarto aqui. Então, posteriormente, eu vou terminar de fazer o lavabo, o outro chuveiro e a tubulação. Com isso, vou fazer uma bomba aqui e já deve funcionar o sistema de coleta de água suja. Certo? Então, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Quem gostou, dá aquela curtida. Quem não gostou, comenta. E quem acha que tem um amigo ruim pra caramba, chama ele pra ver o vídeo. Dá uma compartilhada pra ele, nem que seja pelo Whatsapp e é nóis. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Tchau. Tchau.